Indo para os Estados Unidos com visto F1, o que fazer quando acabar o período do visto? Bom, visto consular F geralmente tempo de validade 4 anos. Pode ser menor? Pode ser menor. Já vi vistos com um tempo muito menor do que esse daí. Mas as pessoas sempre querem saber como que elas continuam legalmente nos Estados Unidos depois que o visto acaba, né? Acabam esses 4 anos, você estudou 4 anos, você fez aí uma graduação, um mestrado e não vai dar tempo para um doutorado. Muitas vezes antes de começar a sua pós-graduação ou seu mestrado vai acabar o tempo desse visto. O que você faz? Duas opções. Primeira, volta para o país de sua origem, não necessariamente Brasil. Você pode pedir o visto em outro consulado. Faz essa solicitação de renovação, leva o novo I-20 e eles vão fazer a nova renovação, a revalidação desse vídeo, a renovação desse visto. Para você, no seu passaporte, você vai ter aí mais 4 anos ou pelo tempo do seu curso. Outra opção é você continuar estudando dentro dos Estados Unidos, porém aí você não vai poder sair. Se você sair, vai ter que pedir o visto de novo no seu consulado. Então você pode sim continuar estudando, sem necessidade de fazer nenhuma alteração, porque a sua escola vai continuar informando a imigração de que você continua estudando e, consequentemente, o seu status como F continuará válido o seu e da sua família. Lembre-se, só que se você sair, você perde o status, perdeu o status, porque você não tem mais visto, você perdeu o status, você vai ter que ir até o consulado fazer a renovação desse visto, a solicitação novamente desse visto.